Na sequência dos ataques de Paris, mais de 150 rusgas foram realizadas em toda a França. Em Lyon, 5 pessoas foram detidas e, de acordo com a agência France Presse, foi apreendido verdadeiro material de guerra, incluindo um lança-roquets. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, explicou que outros atentados estarão a ser planeados, não só em França, mas também no resto da Europa. Nós mostramos, e já estamos a fazer isto há vários meses, a nossa determinação, não só em combater o terrorismo, mas também todos aqueles que estão ligados ao islão radical, aos grupos salafistas, aqueles que incitam o ódio contra a República. Nós vivemos e vamos viver durante algum tempo com esta ameaça terrorista e temos que nos preparar para novas réplicas. Lyon, Toulouse, Grenoble, Bobini e Jumon são apenas algumas das regiões onde decorreram operações policiais. Os controlos fronteiriços foram restabelecidos. Nos ataques de sexta-feira à noite, na capital francesa, morreram pelo menos 129 pessoas e 352 ficaram feridas, uma centena das quais encontram-se num estado considerado grave.